Oi gente, boa tarde! Mais um vídeo que eu vou fazer aqui e dessa vez eu vou mostrar para vocês outra remessa de pintinhos índios gigante que eu comprei. Comprei do mesmo criador que eu havia comprado e que havia dado aqueles furos, mas agora ele me garantiu que é índios gigante mesmo e eu resolvi acreditar. Aqui é Malaurentino do canal Minha Casa Meu Quintal, se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, faça como sempre vocês têm feito, compartilhe, ative o sininho para receber mais vídeos. Quando você clica em gostei, você está se candidatando a receber vídeo daqueles mesmo assuntos daquele que você clicou em gostei. Quando você ativa o sininho e se inscreve no canal, aí você tem prioridade, tá? Olha aqui os pintinhos, são 10 pintinhos, eu comprei eles, hoje eles estão com 4 dias, eu comprei eles, chegaram ontem, eles estão até com o anelzinho que o criador usa para marcar. Eu já comecei a tirar os anelzinhos, cadê um tirado? Já comecei a tirar os anelzinhos aqui, ó. Mas se eu for ficar esperando muito, eles vão ficar velhos e eu decidi que eu quero fazer o vídeo deles bem pequenininhos. Os outros, quando eu fiz o primeiro vídeo, eles já tinham mais de 10 dias e esses aqui, eles estão com 4 dias só. E olha, olha que gracinha o olhar deles. São 5 mais amarelinhos e 5 mais rajadinhos. Aquele índio, aquele mestição, ele falou comigo, propôs uma negociação, uma troca, ele disse que é quando ele tinha uma remessa de galo de serrilha e com aquela crista lá, serrilha. Mas eu vou aceitar a troca, a hora que eu fechar o negócio, eu vou fazer um vídeo falando para vocês. E olha aqui, eles vieram nessa caixa aqui com serragem. Ontem e hoje eu já tirei eles, porque já estava claro, tem que trocar todo dia, estava suja. Aí coloquei aqui. Quando eu, essa caixa é menor, mas vai ficar só hoje, tu troquei hoje, vai ficar só até a tarde. À noite eles já vão, vou limpar essa caixa aqui, bem limpinha, bem furada, bem arejada. Vou colocar a serragem aqui e eles já vão dormir aqui. Amanhã eu já vou passar para outra caixa, porque eu fico sempre fazendo remanejamento, porque não pode deixar sujeira, porque senão começa a juntar mosquito. E principalmente aqui, agora, minha mãe sempre dizia que época de manga junta bastante mosca. E agora está na época de manga, junta aquelas mangas podras embaixo do pé e junta mosquito. No primeiro momento que eles chegaram, eu coloquei água e ração nesses pratinhos aqui, que é pratinho de fundo de vaso. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço o reconhecimento da ração e da comida e de pratinhos diferentes do que eles estavam lá, como que eu faço. Agora eu coloquei nessa caixa e coloquei, fiz esse pote de sorvete, cortei aqui para colocar a ração. Coloquei uma tampa lá dentro para eles não entrarem, não passarem para dentro para sujar a ração. Aqui é o bebedouro. É outro pote de sorvete. Eu cortei para colocar, coloquei água, ó. Já coloquei umas gotinhas de limão aqui na água e coloquei outra vasilha lá impedindo, outra tampa de lata lá impedindo que eles entrassem. E olha aqui. O que foi? Tem alguém pisando no pé? Ah, ficou um preso aqui atrás da lata, está aqui reclamando. Quem mandou você entrar aí, rapazinho? Vamos para cá, crianças. E olha aqui a caixa grande que eu já estou preparando para colocar eles. Olha aqui o tamanho da caixa que eu já estou preparando para colocar eles amanhã. E amanhã eu vou mostrar para vocês, vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que eu preparo essa caixa para a água ficar numa posição externa, para eles ficarem livre dentro da caixa sem... com isso bastante espaço. E me perguntaram nos comentários quantos dias eles devem ficar na caixa. Agora, nesses pintinhos, eu vou ir fazendo vídeo explicando tudo como que eu faço. Como que eu faço o remuneramento, quantos dias fica em cada caixa, depois a sequência até eu saltar eles lá para o fundão. Então, é isso aí, gente. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver minhas criancinhas aqui, ó. 10 dessa vez. A primeira vez eu comprei 8, da segunda vez comprei 5 e dessa vez eu comprei 10. E já tem um outro esquema chegando aí, que depois eu vou fazer vídeo mostrando para vocês um outro esquema que eu estou fazendo, que agora eu vou aumentar meu plantel de verdade. Tomei a decisão de que vou mexer com isso para valer. Tchau, tchau. Beijão.